Oi amigos, tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Eu trouxe para você uma dica para ajudar a rejuvenescer a pele, clarear, eliminar manchas de melasma, de sol, deixar a sua pele mais jovem. Você que já está com a pele madura e já não sabe mais o que fazer. Essa receita vai ajudar a tonificar, fechar os poros dilatados, eliminar aquelas linhas de expressões e até mesmo ajudar na síntese do colágeno da pele, deixando a pele mais esticada, bonita e com um brilho natural de pele jovem e bem tratada. Amigos, acompanhem comigo cada etapa dessa fórmula, aplicação e tempo de uso para que você tenha um resultado espetacular. Não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Deixe também seu comentário para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. E agora é só vir comigo para o passo a passo. Amigos, o ingrediente sensacional desta fórmula, um deles, vai ser o leite de rosas. Esse produto contém dois ativos importantíssimos para essa fórmula, que é o cloreto de bisalcone e o óxido de zinco, que vão promover uma profunda limpeza na pele, clareamento, eliminar as células mortas. É importantíssimo ter esse produto em casa, principalmente para quem está com a pele muito madura. E o melhor, nós vamos usar aqui nessa fórmula somente, amigos, uma colher de sopa do leite de rosas. Você encontra em qualquer farmácia ou loja de produtos naturais. E também pode ser em perfumarias. O próximo ingrediente, amigos, que nós vamos usar aqui vai ser o vinagre de maçã. O vinagre de maçã você encontra em qualquer supermercado. E ele é poderosíssimo para deixar a pele mais clara, sem manchas, ajudar a eliminar as células mortas da pele. É riquíssimo em antioxidantes. Ele renova a pele, fecha os poros dilatados. Ele é um verdadeiro cosmético de beleza natural. E nós vamos usar somente uma colher de sopa do vinagre de maçã. Agora, se eu misturar bem, eu vou te explicar a forma de aplicar essa fórmula na pele. Sempre à noite, antes de dormir, você vai lavar bem o rosto com seu sabonete facial. Em seguida, vai molhar um pouco desse produto no algodão e aplicar em todo o rosto. Pode ser no pincel também. Você vai espalhar em toda a pele e vai dormir com esse produto no rosto. No outro dia, quando você acordar, você vai lavar bem o local com o sabonete facial e usar o seu filtro solar. Esse, gente, é um potente clareador de pele. Para quem está com problemas de melasma, problemas de manchas de acne, de sol. É um potente clareador. Vale muito a pena fazer. Além dos poderes rejuvenescedores que eu já falei aqui no vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau.